Olá pessoal, beleza? Eu sou o Hélio Barbosa falando com vocês nessa vinheta muito legal. Siga nós no YouTube e redes sociais. Valeu! Então pessoal, vamos filmando aqui, esse sítio aqui. Próximo para a Bahia é 20km. É a Água Nova, né? Sítio da Água Nova. E aí eu filmei esses dias essa estradinha que eu estou aqui agora, ela sai lá na Palmeirinha. Tem um vídeo falando sobre o sítio Palmeirinha, pode ver lá que ele tem, nos vídeos mais antigos. Eu quero falar para vocês que são as casas antigas, era fazenda, né? Ó, casa com seis janelas, quatro portas, a coisa mais linda. Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por esse estilo de casa, né? Olha só que bonito, essas casas aí. Olha lá, olha quantas janelas, tem quatro janelas na lateral, ó. É muito lindo. E essa estrada aqui, então, é a estrada da Palmeirinha. Só que ela chega ali na frente, ela muda, que vai pegar a estrada que vai para a Praia Novaí, que é a estrada da Água Nova, entendeu? Aí estou fazendo mais esse vídeo para vocês verem a diferença. Vim aqui no cliente, sempre eu venho aqui nos clientes fazer entrega. Está bastante casamento. Tem escolinha aqui na frente, que também não funciona mais, é uma residência agora. Mudou tudo, né, velho? Tudo mudado. Dá saudade dessas coisas, né? Olha, tem casa ali do outro lado. Lá para cima, tudo no meio do... Tem uns pommalzinhos antigos ainda, os bananeiros. Olha, casinha lá em cima, tem uma tuia. Olha a tuia lá. Aquilo é bem antigo, essa tuia aí. Coisa antiga. É lindo demais. Só para quem é da roça mesmo, para saber, né? Os da cidade ficam curiosos. E os da roça sentem saudade. E aqui eu vou aqui, na Belosa. E está ficando para trás a estrada da Palmeirinha. Olha lá. Está ficando no retrovisor Palmeirinha. E nós vamos aqui na Belosa. Chique no último. Vamos que vamos. filmando aqui para vocês verem como é. Chacra, quando é pertinho da cidade. Aqui já é longe. É sítio. Aqui é sítio e fazenda tem por aqui. Mas tem mais sítio aqui. Assim, distante para lá, vai 20 quilômetros. É mais sítio, né? Não é tanta fazenda. Olha, é uma casa aí. Casa antiga, né? Então, olha. Moradores São São moradores novos esses aí. São os moradores É antigo. Esse pessoal já morreu quase tudo, né? Os donos mesmo das casas já morreram. Olha lá do outro lado, olha. Olha que legal. A gente morando ainda. Tem uns moradores, mas não cuida mais. É só pessoas que vêm para ficar cuidando ali. Mas não é igual os donos mesmo, né? Aqui eu tenho um cliente aqui também. Essa aqui não. Essa outra. Até encontrei lá na cidade. Encontrei lá em Paranavaí. Ele estava lá. Nessa casa aí mora um cliente, ó. E aqui é a escolinha. Aqui tinha uma escola, tá vendo? Olha. Uma escola aqui, pessoal. Hoje não é escola mais, tá? Não é mais a escola. Mas era uma escola, tá? Olha que legal. Escola no sítio. Que maravilha, né? É, aí. Aí é a escolinha. É a pessoa que... Que legal. Muito bom. Aqui tem mais... Aqui já é outro sítio, ó. Tem bastante sítio. Um lado... Casinha antiga aqui do lado. Ali tá abandonada, tá vendo? Casinha abandonada. Tô de novo de volta, pessoal. Esse cruzamentozinho aqui, ó. Eu saí da estrada Palmeirinha. Certo? Pra direita aqui. Paranavaí. Tá? Pra esquerda eu vou aqui pra... São João, Terra Rica, Santo Antônio e por diante. É chão. Vou continuar aí, ó. Só que aqui tinha uma casa, ó. Tá vendo? Eu fiz uma filmagem também aqui, ó. Pode ver que tem coisa da roça. Eu coloquei lá no título do... Do vídeo. Coisa da roça. Tem uma casa antiga aqui. Mas abandonaram. Tudo quebrou tudo, né? Não tem mais nada. Só as ruínas. E aqui eu vou pra... Paranavaí, à direita. Beleza? Vamos indo aqui, então? Aí tem uma chaca lá pra frente. Eu vou tentar filmar também. Sacrinha que tem pra vocês verem. Beleza? Como as coisas da roça são muito bonitas. Ó. Até o ar é diferente. Eu filmei tudo. Tinha uma água aqui que a gente tomava banho. Que era a prainha, antigamente. E essas coisas acabou tudo. Não tem mais nada. Tá tudo verde. Tá muito bonito, tá verde. Choveu. Tá chovendo bastante esses dias. E... Tinha água aqui, pessoal. E a gente vinha jogar o torneio aqui. Enchia de carro aí. Tinha um... Não era nenhum... Era um armazém. Era um armazém. Perdido aí. Olha as cachorradinhas. Terrível. Ô, rapaz. Vocês estão aí. Para de gracinha aí, rapaz. Ô, você vai aonde? Vai aonde? Lá aonde correndo? Vai do carro, rapaz. É o que eu acho. É o que eu acho. Obrigado.